Ou, logo mais, tem vestibular da Mauá. Engenharia. Design. Administração. Qual é o seu próximo desafio? O meu tá aqui na Mauá, onde eu transformo desafio em propósito. Junto de quem me complementa. Em um campus moderno, próximo de São Paulo. Aqui, o conhecimento e a prática aproximam o ensino do mercado. E te conectam com o mundo. Pelo propósito de um futuro melhor. Sabe aquela próxima inovação que vai mudar tudo? Você tá preparado? Instituto Mauá de Tecnologia. Mentes inovadoras se encontram aqui. Mentes inovadoras se encontram aqui.